Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, tropeça quase, para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase, para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descansa teu segredo Eu amei te ver, eu amei te ver